Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar do meme Bill O porquê eu acho que esse meme ganhou todo brasileiro Bom pessoal, hoje eu tô aqui num cenário meio diferente Tô aqui nos fundos da minha casa, no quartinho dos fundos Cenário mais simples, porque lá no outro quarto tá ocupado E na sala a luz tá estourando muito, porque agora são duas da tarde E a luz na janela ali tá estourando muito Como não tem a luz que eu uso, a luz do dia mesmo, tá bom? Não tem luz artificial Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uns quatro pontos Que eu acho que, na minha opinião, o meme Bora Bill ganhou os brasileiros Tá bom? O primeiro motivo é claro, a paixão nacional e mundial O futebol, vocês reparem que é no campão de futebol, no campão de terra E aí esse daí é um dos motivos que todo brasileiro gosta Principalmente os homens Não que as mulheres não gostem, mas principalmente os homens É onde o meme já começa a ter o caminho pra dar certo E o segundo motivo, a pura insistente zoação Por que que eu digo pura e insistente? Ela é pura porque não tem xingamento, não tem ofensas, entendeu? E insistente porque ele bate na tecla Bora Bill, Bora Bill, até que irrita ele mesmo se ofender ele Entenderam? Então pra mim, a primeira é a paixão nacional, futebol e mundial E a segunda é a insistência da zoação Zoação sem ofensa, mas que encabula, como nós aqui no Nordeste falamos E aí encabulou, já era, brasileiro gosta, todo mundo gosta E o terceiro ponto, que pra mim também é muito legal E que conquista todo brasileiro, que nós todo mundo gostamos disso É da simplicidade, da humildade A simplicidade porque, vocês reparem que no vídeo A mulher dele tá sentada, acho que nos tijolos ali, sentada no chão O filho dele tá ali em volta Ele tá ali numa cerca, assistindo o jogo Na beira, ali em volta do campo, junto com os amigos E o rapaz tá zoando ele de cima da cabine de transmissão Acho que até de palha, ou a casinha de palha Onde todo mundo adora isso Isso aí abraça o vídeo Isso daí deixa a gente mais aconchegante com o meme E aí não tem como não ganhar o brasileiro E o quarto, o quarto motivo Onde fecha com chave de ouro É onde ele envolve toda a família no sobrenome No nome principal do meme, que é o Bill Ele coloca a mulher, o filho, o Bill E aí fica batendo na tecla Bora Bill, bora mulher do Bill Ali é o filho do Bill E aí enfim, já era Aí o meme ganha todo mundo mesmo Não tem jeito não Ele derruba a fronteira Se você ver o vídeo completo Assim como eu vi, e antes também eu achava bobo E aí eu fui ver o vídeo completo E aí pronto Aí me ganhou Porque eu vi a simplicidade O futebol O campão de terra E o Bill tentando se esconder do cara E o cara, bora Bill, bora Bill E ele se escondendo E a família dele ali em volta Que ganhou o nome também de Bill Aí pra mim não tem jeito não Pra mim desse jeito aí ganhou todo mundo Não é só pra mim não Ganha o brasileiro Se você assistir, você vai se convencer também Eu também quando assistir O meme não sai da minha cabeça Porque é um vídeo que abraça É aconchegante Tem o futebol Tem a simplicidade Tem a zoação E tem a família Que pegou o nome de Bill E entrou no meme junto Então pra mim esses foram Quatro motivos fundamentais De onde o meme estourou E vai conquistar muito mais gente ainda fora E se você concorda comigo Você comenta aí Compartilha Tá bom? Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo